Música Opa, opa, olha a gente volta, foi rápido, não é não? E aí, vocês perceberam aí que a ideia aqui é nós multiplicarmos essas possibilidades? Será que entenderam mesmo? A gente vai trazer muitas e muitas situações, situações essas que eu costumo dizer, são situações espelho, por quê, professor? Em outra situação, em outro livro, na internet, você vai verificar que a única coisa que ele vai mudar é o contexto, mas o pensar e o desenvolver é o mesmo. Vamos para a nossa segunda situação, a gente vai trabalhar a questão de moeda, questão de dados, questão de placas, professor, E quando a gente finalizar essa base da contagem, a gente vai para a permutação, a gente vai entender o que é que são anagramas. Ah, professor, eu já vi em filmes esse negócio de anagrama, o que é que é um anagrama mesmo? O pessoal faz código secreto com anagramas. Não tem aquela, tem uns livrinhos, livrinhos não, na realidade, umas revistinhas de palavras cruzadas, E você consegue localizar, professor, a palavra está ao contrário, vice-versa, você consegue mudar de ordem as letras lá, E você consegue ter anagramas de uma determinada palavra, mas a gente chega lá. Vamos para a nossa segunda situação, está aí na telinha de vocês, você que se conectou agora com a gente, Conteúdo, permutação, fatorial e princípio fundamental da contagem, professor, o famoso PFC. Segmento de estudo da análise combinatória. Iniciando nossa segunda aula de hoje, segunda série do ensino médio, está aí, professor, nossa segunda situação. Consideração, considere dois lançamentos sucessivos de uma moeda. Quando a gente joga a moeda, está lá o árbitro lá, né, do jogo, para ver quem que vai ter a posse de bola, Para ver quem que vai ter a posse de campo. Ele pega a pergunta, e aí, time A, você quer cara ou coroa? Time B, você quer cara ou coroa? Aí ele lança, professor, joga assim, na mão. Já brincaram disso? Eu acho que já. Professor, deu cara, professor, deu coroa. Vamos só pensar aqui um pouquinho. Quais são as possibilidades que nós temos? Considere, deixa eu pegar a marca texto, yellow. Considere, ó, ó, dois lançamentos. Então, o que a gente vai ter que analisar é o total de possibilidades. Eu tenho o primeiro lançamento. E eu tenho o segundo lançamento da moeda. Professor, quando eu lanço a moeda a primeira vez, quais são as possibilidades que eu tenho de resultado? Professor, só no primeiro lançamento. Você sabe o resultado? Não, professor, não sei o resultado. Quando eu lanço a moeda uma vez, o resultado pode dar cara, não pode? Pode dar cara, professor. Ou, pode dar, pode dar coroa, professor. Que eu estou representando pelo C e pelo K. Ah, é mesmo, professor? Então, quando o senhor lança uma moeda, o senhor tem quantas possibilidades, professor? Quando o senhor lança uma moeda, o senhor tem duas possibilidades. Você não lançou? O senhor tem duas possibilidades. Pode dar cara ou pode dar coroa. Quando o senhor faz o segundo lançamento, quantas possibilidades você tem? Professor, de novo, quando eu faço o segundo lançamento... Pode dar cara ou pode dar coroa. O senhor tem um total de duas... Quantos resultados possíveis nós podemos ter ao lançarmos duas moedas? Professor, tipo, primeira possibilidade, primeira possibilidade, o resultado da primeira moeda pode ser cara e o resultado da segunda moeda também pode ser cara. Professor, então, o senhor tem primeira possibilidade, pode dar cara e a segunda pode dar cara. Pode ser cara, cara. Segunda possibilidade, professor, pode dar cara o primeiro lançamento e pode dar coroa o segundo lançamento. E, professor, pode ser diferente. Tem uma terceira possibilidade. A primeira moeda ao ser lançada pode dar coroa. A segunda moeda ao ser lançada também poderia dar coroa. Então, o resultado poderia ser coroa, coroa. Ah, professor, tem mais uma possibilidade. Sabe o quê? Eu lançar a primeira moeda, o resultado da primeira moeda ser coroa e o resultado da segunda moeda ser cara. Professor, cara, coroa, não é a mesma coisa que coroa cara, não? Não. Porque os resultados são em moedas diferentes. Quantos resultados você teve ao todo, professor? O senhor teve quatro, professor, resultados diferentes. O senhor teve quatro maneiras de sair diferente. Para mim, não ter a necessidade de ficar tentando escrever todos os resultados possíveis, porque aí esse aí foi fácil, professor. Mas tem um que a quantidade de possibilidades é muito grande. Então, o que é que eu vou fazer? Como é que eu faço para achar o total de resultados, o total de possibilidades? Pelo princípio multiplicativo, você acabou de ver aqui, quantos resultados possíveis no primeiro lançamento? Dois, né, professor? Quantos resultados possíveis no segundo lançamento? Dois. O que é que eu faço com as possibilidades? Professor, é só multiplicar. Duas possibilidades do primeiro lançamento, vezes duas possibilidades do segundo lançamento. Eu vou ter um total de quatro, quatro resultados possíveis. Ah, professor, comecei a entender. Deixa eu construir uma tabelazinha aqui, ó, para facilitar. Para facilitar, vou só repetir. Acho que alguns já entenderam, outros estão com um pouquinho de dificuldade, mas todos vão entender ao final do processo. Quando lançamos uma moeda, podemos obter cara ou coroa. Lançando-se, quando lançamos-se a primeira, que isso aí eu já expliquei para vocês agora há pouco, só estou repetindo, tá bom? Quando lançamos a segunda moeda, professor, também podemos obter cara ou coroa. Se a gente for representar os dois lançamentos, tá aí, professor. O senhor pode ter como resultado, professor, cara-cara, cara-coroa, coroa-cara e coroa-coroa, professor. Seriam as quatro possibilidades que nós teríamos de resultado. Cara-cara, cara-coroa, coroa-cara, cara-cara, professor. Para que a gente não tenha necessidade de ficar tentando, professor, achar todas as nossas possibilidades, eu simplesmente, eu me utilizo do princípio multiplicativo. Eu tenho duas possibilidades no primeiro lançamento, pode ser cara ou coroa. Eu tenho duas possibilidades de resultado no segundo lançamento, que pode ser cara ou coroa. vai dar um total de quantos resultados possíveis, quantos resultados, quantas possibilidades possíveis. Quatro possibilidades, que é o cara-cara, cara-coroa, coroa-cara ou cara-cara. Ao resolver as situações anteriores, as duas situações, eu botei três aqui, foram só duas. Ao resolver as duas situações anteriores, aplicamos, empregamos o chamado princípio multiplicativo. Que já já, ele também é chamado, você vai perceber que ele também é chamado de princípio fundamental da contagem. Princípio Fun Que alguns conhecem esse princípio multiplicativo, Como sendo PFC Eu acho que tem até um time de futebol que tem essa nomenclatura aí, não é? Tem um time PFC? Tem, tem, meu diretor? Eu não entendo, não acompanho muito futebol, não. Tem, eu acho que tem um time de futebol que é PFC também. Então, não é PGS, acho que é Paris Saint-Germain, uma coisa assim. Pronto, professor, mas por aí. Então, esse princípio multiplicativo, o fato, professor, deu Palmeiras Futebol Clube, é, Gabriel? É PFC que chama? E é. Professor, então, pelo princípio fundamental da contagem, o que é o princípio fundamental da contagem? É nós multiplicarmos as possibilidades. Sério, professor? Seríssimo. Vamos, professor, entender direitinho como é que esse princípio multiplicativo, ele me ajuda a resolver diversas e diversas situações. E eu queria que vocês me ajudassem aqui. Ele disse para mim que um acontecimento ocorre em duas etapas A e B sucessivas. Se A, que é o evento, que é a situação, pode ocorrer de M maneiras e se, para cada uma, B, pode ocorrer de N maneiras, o número de maneiras total de um acontecimento é só você multiplicar as possibilidades. Ah, professor, então, peraí, quer dizer que essa história de princípio fundamental da contagem, eu já vi aqui no meu livro, tem assim o tal do PFC, quer dizer que isso é multiplicar as possibilidades? Isso, 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 é difícil? Não, gente. Agora eu tenho que treinar porque existem algumas questões que a parte interpretativa, ela tem que ser bem analisada, com bastante cuidado para a gente saber quais são as possibilidades da ocorrência de cada um desses eventos. É aí que a gente acaba se atrapalhando. Será que aqui no caso da moeda, a primeira moeda lançada, duas possibilidades, foi fácil. A segunda moeda lançada, duas possibilidades, foi fácil. Ah, professor, mas tem situações que complicam um pouquinho? Não, só o treino. O treino a gente vai resolver isso aí com vocês. O princípio multiplicativo também é chamado de princípio fundamental da contagem, que é o famoso PFC. E ele pode ser estendido para três ou mais etapas, porque na definição anterior, eu fiz só M vezes N, que é o caso da moeda lá. Professor, mas eu posso ter três etapas, três ocorrências, quatro, cinco, seis, eu posso ter quantas ocorrências eu quiser. Olha o primeiro exercício, exercício resolvido aqui. Eu vou fazer de punho e depois eu vou mostrar a resolução, que já está pronta para vocês entenderem. Olha comigo aqui, três alunos, três alunos, prestem atenção, chegaram atrasados, professor, a uma palestra. No auditório, só estão vazias sete cadeiras, professor, está aqui, só para você entender. Eu tenho aqui, professor, o primeiro aluno, do meu desenho não. Eu tenho aqui, professor, eu tenho aqui o segundo aluno e eu tenho aqui o terceiro aluno. Meus sticks aqui, professor. Eles chegaram lá, professor, e estão olhando aqui, professor. Lógico que não precisa você desenhar não, professor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Chegaram lá na palestra, professor, tem a cadeira um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou botar até letra, professor, para não confundir algarismo. Tem hora que acaba confundindo. Deixa para mexer com algarismo, só com algarismo. Tem aqui a cadeira A, cadeira B, C, D, E, F e G. Não é isso? No auditório, só estão vazias sete cadeiras. Está aqui, professor. Sete cadeiras. Aí está aqui, professor. Você está aqui, o primeiro, professor, o primeiro aluno aqui, professor. Primeiro aluno. Está aqui, professor. O primeiro aluno, professor. Ele vai olhar lá, professor, para as cadeiras. Ele tem quantas possibilidades. Está bonito meus sticks, não está, Gabriel? Ainda bem que você gostou. Eu vou vender. Eu vou vender com NFT, viu? Estou vendendo barato. Cada um bonequinho. Esse aqui, só esse aí que eu desenhei, estou vendendo por mil reais, viu? Compra logo. Depois está valendo milhões, meus NFTs. Professor, estou vendo ali, professor. Eu estou olhando lá, o primeiro aluno lá, professor. Ele está olhando. Ele pode escolher. Ele pode escolher quantas cadeiras, professor? Ele tem sete possibilidades. Ele poderia correr para a cadeira A. Ele poderia correr para a cadeira B, para a cadeira C, D, E, F ou G. Ele teria sete possibilidades, professor. Beleza. Vamos dizer, professor, vamos supor, ele tem sete possibilidades, mas ele vai escolher só quantas? Só uma. Professor, ele pode escolher qualquer uma das sete. Professor, ele escolheu A.B. Pronto. Ele já se sentou na A.B., professor. Professor, por que A.B.? Não, porque eu quis aí, ó. Não, estou vendendo barato, Gabriel. Meu NFT está barato, Gabriel. Estou vendendo por mil. Daqui mais um ano, ele já está valendo milhões. Então, está barato. Vamos ver aqui, professor. Agora, vou para o segundo aqui, professor. Quando o segundo aluno olhou para as cadeiras, o primeiro já estava sentado lá, professor. O primeiro já estava sentado. Então, o segundo, professor, pode escolher entre quais cadeiras? Professor, ele pode escolher A, C, D, E, F ou G, professor. O segundo só tem seis possibilidades de escolha, professor. O segundo só tem seis possibilidades de escolha. Ah, professor. Vamos dizer que o segundo sentou aqui, professor, na F. Sentou na F, professor. Aí vai agora o terceiro estudante olhando, professor. Ele está olhando lá para as cadeiras, professor. Está olhando para as cadeiras. Ele pode sentar em quais, professor? Ele pode sentar na A, na C, na D, na E e na G, porque duas já estão ocupadas pelos dois primeiros estudantes. Então, ele tem quantas possibilidades? Cinco. De quantas maneiras esses três alunos podem se sentar? Professor, sete vezes seis, vezes cinco. Professor, quanto é que vai dar aí? Seis vezes sete, quarenta e dois. Quarenta e dois vezes cinco, professor, dá quanto? Seis vezes cinco, trinta e três. Professor, eles podem se sentar de duzentas e dez maneiras. Eles poderiam se sentar de duzentas e dez maneiras diferentes. Eles podem se sentar de duzentas e dez maneiras diferentes. Ah, professor, mas espera aí. Na situação ali das cadeiras, eles poderiam sentar na mesma cadeira? Não. Obrigatoriamente, quando a gente fala em sentar em cadeira, o total de possibilidades que a gente vai ter que encontrar, professor, tem que ser de possibilidades distintas, porque uma cadeira não pode ser ocupada pela mesma pessoa. Quando a primeira olhou, obrigatoriamente ele vai escolher uma delas. Você pegou a ideia aí? Certeza? Então, tá aí, professor. Vou refazer agora. Eu fiz com um desenhozinho para facilitar para vocês aí, ó. Então, na nossa situação, professor, aí tem lá, eu vou botar E1, que é o estudante 1, não é isso? Ele tem quantas possibilidades? Ele olhou para as sete cadeiras. Com o desenho estava melhor, não era? Com o meu desenhozinho, estava melhor. Tem sete possibilidades, mas ele vai escolher apenas uma das cadeiras. Sobrando para os dois outros escolherem, professor, só seis cadeiras, professor. Então, o segundo estudante, o segundo aluno, só tem seis possibilidades de escolha. O terceiro aluno, professor, só tem cinco possibilidades de escolha. Por quê? Porque os dois anteriores, o estudante 1 e o estudante 2, já pegaram duas cadeiras. Sobrando apenas cinco possibilidades de escolha para o terceiro aluno. Pelo princípio multiplicativo, professor, o que a gente está fazendo? Primeiro estudante, professor, sete possibilidades. O segundo estudante só viu seis cadeiras vazias. O terceiro estudante, cinco. Sete vezes seis, vezes cinco. Nós vamos ter duzentas e dez. Peraí, professor. Então, toda vez que ele pedir para mim, eu quero achar a quantidade de possibilidades. Eu quero achar o total de possibilidades. É só multiplicar, professor, é. Só que eu tenho que ter cuidado de ver. Para cada um, você vê aqui que tem o primeiro aluno, tem o segundo aluno, tem o terceiro aluno, não é? Então, cada um tem uma chance. O primeiro olhou, correu. Pegou lá. Já tinha sete, professor. Então, ele podia sentar em qualquer uma das sete, professor. Mas sentou já. Quando ele sentou, ficou na dele. Tem os outros dois. Vai, menino, corre. Quando os outros dois foram, peraí, mas vou sentar em qual? Só tem seis cadeiras disponíveis agora, professor. Aí, o segundo sentou. Quando o terceiro foi e olhou, ele olhou para quantas? Já tem dois sentados. Das sete, dois estão sentados, sobra quanto? Aí, é só multiplicar as possibilidades? É só multiplicar. Deu certo? Opa, que bacana. Vamos fazer mais? A ideia é que essa é a primeira aula, gente. Então, esse é o momento. Se você que sente dificuldade com análise combinatória, se você que nunca estudou e está sem entender qualquer detalhe, pergunte por quê. O resto para frente dela é consequência do que a gente está apresentando para vocês. O pessoal acha que é um bicho de sete cabeças. Se eu sei achar possibilidades, eu sei fazer questão de arranjo, eu sei fazer questão de combinação. Quando a gente retornar em agosto, a gente vai trazer um monte de questão dos Enems anteriores para vocês. Aí, vocês vão dizer, ah, professor, aquela questão de pintar lá aquela bandeira com aquele monte de cor, era só eu ver as possibilidades que eu tinha de escolha para as cores. Era, gente. Sério, professor. Seríssimo. Vamos para mais um exercício resolvido, professor. Olha o dois aí. Agora com números. Agora com números. Eu tenho lá. Eu quero que você calcule comigo. Quando for questão de número, você tem que ter cuidado com duas coisas. Primeiro, se os números que ele quer que você encontre são números de dois algarismos, de três algarismos, de quatro, se são pares, se são ímpares e, principalmente, se ele quer números com algarismos distintos. Cada uma dessas palavras tem que ser levada em consideração. Vamos ver lá. Aqui, professor, ele quer calcular quantos são os números de O. Quatro algarismos. Eu vou fazer de mão, de punho aqui, para vocês entenderem comigo. Quatro algarismos, ó, distintos. Então, tenha cuidado com essas palavrinhas. Ele está dizendo que eu vou escrever aqui, professor, um. Ó, ó o que é que ele está pedindo para você fazer. Está aqui o número. Um, dois, três, quatro. Que é unidade, dezena, centena e unidade milhar. Só que eu não preciso escrever isso aqui, não. Está aqui o número de quatro algarismos. Tudo bem? Ele diz que tem que ser quatro algarismos distintos. O que é que quer dizer isso, professor? O que é que quer dizer isso? Ele está dizendo para você que o algarismo que tiver aqui não pode ser o mesmo daqui, não pode ser o mesmo daqui, não pode ser o mesmo daqui. Qual é o total de possibilidades de escolha que eu tenho? Professor, o número pode ser zero, um, dois, três, quatro, cinco. O senhor tem aqui, professor, seis. O senhor tem seis possibilidades de escolha, professor, para cada um deles aqui, ó. Não é isso? Você tem seis possibilidades. Agora, quando ele cria uma especificidade, isso, os algarismos têm que ser diferentes. Então, o algarismo que eu colocar nas unidades não vai ser o mesmo que eu vou colocar na dezena, não vai ser o mesmo que eu vou colocar na centena e aí vai. Tudo bem até aí? Tá, professor, vamos entender aqui direitinho. Aqui, ele fez uma imposição. O que é uma imposição, professor? Além desses números terem quatro algarismos distintos, ele quer saber, professor, quais deles são divisíveis por cinco. Algarismos distintos divisíveis por cinco. Vixe, professor, como é que a gente pode fazer aí, professor, divisíveis por cinco? Quando é que um número é divisível por cinco, professor? Tem um critério. Quando é, Gabriel? Hein, galerinha? Vocês que estão conectados. Quando é que um número é divisível por cinco? Professor, já está escrito lá, ó. Já foi dado o spoiler. Se um número é divisível por cinco, professor, ele termina ou em zero ou em cinco. Então, esse número que eu estou procurando aqui, professor, ele pode terminar, para ser divisível por cinco, professor, obrigatoriamente, o número que vai ficar aqui é zero ou, professor, um, dois, três, quatro, cinco. Ou o número que vai terminar aqui vai ser cinco. Aqui não é a possibilidade. Aqui já é o algarismo mesmo, tá bom? Aqui eu só tenho uma possibilidade. Vou botar embaixo, para não confundir com as possibilidades, tá bom? Professor, aqui pode ser o zero. Para o número ser divisível por cinco, professor, aqui tem que ser zero. Se o número não for zero no final, não dá para dividir por cinco. Ou o número que vai ficar aqui vai ser o número cinco. Então, professor, aqui eu só tenho uma possibilidade. Eu só tenho uma possibilidade para o último algarismo, professor. Só tenho uma possibilidade. O último algarismo, professor, o último algarismo, professor, ele tem que ser ou o zero ou o cinco. E agora, professor, e os demais algarismos, professor? Vocês entenderam o que foi que eu fiz? Borrachinha. E os demais algarismos? Espera aí, professor, se eu não tinha aqui para escolher... Ó, se aqui for o zero, professor, se aqui for o zero, ele já foi utilizado, não é? Ele já foi utilizado. Aqui, professor, quantas possibilidades de escolha eu tenho? Professor, ali poderia ser, professor, um, dois, três, quatro ou cinco. O senhor teria cinco possibilidades, professor. O senhor teria cinco possibilidades de escolha. E agora, para cá, professor, o senhor tem quantas possibilidades de escolha? Você viu que tinha que ser distintos? Você viu que tinha que ser distintos? Professor, então, veja bem, o senhor já botou o algarismo zero no final, o senhor já colocou um algarismo lá na unidade de milhar, professor. Então, veja bem, para você não confundir, o senhor já preencheu quantos espaços? Professor, o senhor já preencheu dois espaços. Eu costumo dizer assim porque não confunde. O senhor já preencheu esse espaço e o senhor já preencheu esse espaço com as suas respectivas possibilidades. Que é para evitar de você confundir possibilidade com números. Professor, quantos espaços o senhor já usou? O senhor já usou dois espaços. Então, você já usou duas possibilidades. Você tinha quantas? Seis, não é? Se o senhor já usou duas, professor, se o senhor já usou duas, aqui o senhor vai ter quatro possibilidades. Você já usou quantos espaços, professor? Já usei três. O senhor tinha seis. Quantas possibilidades o senhor vai ter aqui para as dezenas? Três, professor. Se nós multiplicarmos cinco vezes quatro, vezes três, vezes um. E isso, Gabriel, mas é justamente por isso que eles estão em ordem decrescente ali, professor. Porque o dígito que eu vou colocar lá na unidade milhar não pode ser o mesmo da centena, não pode ser o mesmo da dezena. Já que lá no final eu já fixei o zero, professor. Eu fixei zero. Lá é zero. Só tem uma possibilidade ali. Para o número ser divisível por cinco, só tem uma possibilidade para o último dígito. Qual que é, professor? É ser zero. Ou é ser cinco. Só tem uma possibilidade. Ah, entendi, professor. Então, agora, só era nós multiplicarmos, professor? Era só nós multiplicarmos. Cinco vezes quatro, vezes três, vezes um. Professor, cinco vezes quatro, vinte, vinte vezes três. Eu tenho sessenta números divisíveis por cinco terminados em zero, professor. Eu tenho sessenta números divisíveis por cinco terminados em zero. E, professor, agora eu também posso ter números divisíveis por cinco, professor, terminados em cinco. Agora, o que é que vai acontecer? Aqui, professor, se o senhor já está dizendo para mim que aqui vai ficar o cinco, significa dizer lá daquelas possibilidades que o senhor já usou o cinco, né? O senhor já usou o cinco. Então, o que foi que sobrou? O senhor já botou o cinco lá no final. Professor, para cá, o senhor tem quantas possibilidades sobrando? O professor tem cinco possibilidades. Só que eu não posso começar um número com zero. Eu não posso começar um número com zero, professor. Então, ali, de possibilidade, eu tenho zero, um, dois, três ou quatro. Só que, para começar, não pode ser o zero. Então, eu só vou ter quatro possibilidades. Ali poderia ser um, dois, três ou quatro. Você tem quatro possibilidades. Professor, o senhor já preencheu quantos espaços? O senhor já usou quantos algarismos? Dois, professor. O senhor tinha um total de quantos? Seis. Seis tirando dois. Aqui vai ser quatro. E, professor, o senhor preencheu três. Seis possibilidades, tirando três algarismos que o senhor vai utilizar para cada uma dessas ordens. Aqui o senhor vai ter agora três possibilidades. Quatro vezes quatro, dezesseis. Dezesseis vezes três, professor, vai dar exatamente trinta e dois. Quarenta e oito vezes um, quarenta e oito. Quarenta e oito números divisíveis por cinco, professor, terminados em cinco. Entendeu mais ou menos? Vou já repetir. Eu trabalhei separadamente aqui, professor, por quê? Porque o número que é divisível por cinco, ele segue duas características. Eu tenho um número divisível por cinco, que é terminado em zero. Eu tenho um número divisível por cinco, que é terminado em cinco. Então, eu calculei todas as possibilidades que eu tinha, usando aqueles algarismos lá, de números divisíveis por cinco, terminados em zero. E depois, professor, fiz todas as possibilidades de números que são divisíveis por cinco, terminados em cinco, professor. O que é que a gente vai fazer com os resultados? Sessenta números com quarenta e oito números, nós teremos um total de cento e oito números divisíveis por cinco. Deixa eu ver o que foi perguntado para mim aqui. Não, o zero, de novo, não confundir o algarismo, não confundir o algarismo com possibilidades. O zero lá, ele é o dígito, ele é o algarismo, entendeu? Então, nesse caso, eu estou considerando ele como uma possibilidade. Não é que a gente vai botar vezes zero, não. Não é isso. O zero lá, ele é um dos números que eu posso escolher. Ele é uma possibilidade, entendeu? Quando nós fixamos ele aqui, ó, eu fixei o zero aqui. Se eu fixar o zero lá, lá só pode ser o zero. Ou seja, só tem uma possibilidade. Que possibilidade é essa? O número que tem que estar lá é zero. Não é que o fato de ser zero eu vou botar uma possibilidade. É porque para o número ser divisível por cinco, ou ele tem que terminar em zero, ou ele tem que terminar em cinco. Deu para entender? Ou ele termina em zero, ou ele termina em cinco. Calculei lá todas terminadas com zero. Vou refazer ela aqui para vocês. Todas terminadas com cinco, ó. Eu teria essas duas possibilidades, como eu falei agora há pouco para vocês. Aqui, professor. Se aqui for zero, professor. Se aqui for zero, que eu fixei. Eu só tenho uma possibilidade para cá, professor. É estar fixo, professor. Aqui já é o zero, professor. Aqui já é o cinco. Eu costumo até dizer que quando nós fixamos, eu nem preciso contar ele como possibilidade, professor. Porque a possibilidade, ela só vai ser calculada aqui, ó. Se eu já vou fixar, você pode até pensar assim, professor. Esse cara aqui e esse cara aqui estão fixos. Então, a minha conta só vai ser aqui, a minha conta só vai ser aqui, ó. Professor, aqui o senhor vai ter cinco possibilidades. Aqui o senhor vai ter quatro possibilidades. Aqui o senhor vai ter três possibilidades. Cinco vezes quatro, vinte. Vinte vezes três, professor. Nem precisa botar um. Eu não botei um só para complementar. Nem precisava. Sessenta. Pega o outro lá, professor. Está fixo lá o cinco? Tem que ser cinco? Você vai fazer a conta só com os outros três algarismos. Professor, aqui o senhor teria quatro possibilidades. Aqui é o algarismo mesmo, tá bom? O fixo é o algarismo. Não é possibilidade aqui, não. Tá bom? Até porque a gente nem multiplica por zero. Aqui é o algarismo mesmo. O algarismo cinco e o zero. Eu só estou fazendo as possibilidades com o que eu circulei. Com o que eu botei o retângulozinho. Quatro, quatro, três, professor. Quatro vezes quatro, vezes três. Quarenta e oito, professor. Pegou a ideia? Deu ver se esclareceu. Se não, pergunta aí para ver se eu entendi direitinho, professor. Então, para nós acharmos, professor, deu certo? Pronto, pronto. É porque confunde mesmo. É um conteúdo, não vou dizer que ele é fácil. As contas são fáceis, mas as interpretações às vezes confundem um pouquinho mesmo. É normal. Como é que a gente resolve isso? Treinando. Treinando. E vai resolvendo. Então, se eu fixar zero, porque tem que ser divisível por cinco, termina em zero ou em cinco. Aí você vai lá, fixa os dois, não é? Fixa o zero, faz a conta só aqui, professor, para achar as possibilidades. Fixa, professor, o zero, está fixo. E faz a conta só com os demais para localizar, professor, o total de possibilidades. Então, cento e oito números. Deixa eu ver aqui, ó. Bateria. Não, Gabriel, já tem aqui. Está aí longe. Calma, calma, Gabriel. Ainda tem muita aula ainda hoje, cara. Tem aula hoje. Vamos começar as questões. Eu estou vendo se... Eu estava pensando que eu ia chegar em fatorial, mas não vai dar, não. Calma, calma. Vai ter questão. Calma, calma, calma. Vamos lá. Próxima semana, deixa eu ver aqui. Professor, tem sábado letivo. Vai ter sábado letivo, não é isso? Mas a partir da outra semana, Gabriel, já é ciclo de revisão. A partir da outra semana, já é ciclo de revisão. Entendeu? Então, análise combinatória, a gente só vai retomar agora, só no segundo semestre. Só no segundo semestre. Vou deixar vocês curiosos aí. A partir da outra semana, a partir das próximas aulas, vai ser só, só revisão, revisão por conta das avaliações. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. Exercício agora. A ideia é aquela lá. A ideia é aquela. Agora, treinar. Vou começar com exercícios base. E a gente vai aumentando gradativamente o grau de dificuldade, justamente para treinar o pensamento de vocês. Ok? Vai ser dia 6 e 7? Aí é porque eu acho que antecipar o enviado de queimada nova. Porque no calendário, mas essas provas são pelo canal de educação, não. Da sua escola mesmo. Ou é pelo canal de educação? É porque, então, a sua escola antecipou. Mas as revisões pelo calendário são para acontecer apenas no final, no comecinho. No final, para o comecinho da outra semana. Entendeu? Da resolução? Volto sim, Elisânia. Opa! Voltar aqui para a Elisânia. Está aí, Elisânia. Você entendeu aí a diferença? Eu vou treinar outras questões como essa aí também. Aqui a gente fez o quê? Possibilidades, né, professor? Aqui são as Pó. As possibilidades vão ser só aqui, professor. 5, 4, 3. Professor, está aqui, ó. Aí vocês perguntem. Mas a gente vai treinar. Ih, vai treinar muito. Está tranquilo? Deu certo, Elisânia? Pode perguntar também. Qualquer detalhe que vocês não estejam entendendo. Estou começando bem tranquilo. O conteúdo aí. Ah, professor, está tranquilo? Não. Para mim está difícil. Então, tem que perguntar. Tá bom? Vamos para a questão? Deu certo. Olha aí, professor. Exercício. Se vocês já souberem fazer, vai lá no chat. Vai lá no chat e coloca para mim. Ou pessoal pela IPTV. Tranquilo. Não é isso? Treinar é o melhor, é o melhor caminho para este assunto. Uma pessoa quer viajar de uma cidade A à cidade C. De uma cidade A para uma cidade C, passando pela cidade B. As cidades A e B estão... Olha, eu costumo fazer até desenho, gente. Quando eu for fazer... Aqui eu já me habituei a fazer, mas para explicar, você tem três cidades. Você tem a cidade A. Você tem a cidade B. Você tem a cidade C. O cara disse que quer, professor, sair da cidade A para ir para a cidade C. Mas ele disse que antes ele vai passar pela cidade B. Aí ele disse que da cidade A, professor, para a cidade B, elas estão ligadas por três estradas, professor. Ele tem aqui, ó. Eu posso pegar esse caminho. Eu posso pegar esse caminho, professor. Ou eu posso pegar esse caminho, professor. Ou seja, você tem a estrada D1, você tem a estrada D2, você tem a estrada D3. Para sair da cidade A para a cidade B. Então, se eu te perguntasse quantas possibilidades de escolha, professor, eu tenho para sair da cidade A para a cidade B, professor? Se eu tenho três... Se eu tenho três possibilidades de escolha, professor. Aí ele disse que para sair, professor, da cidade B para a cidade C, que estão interligados, ele disse que tem uma, duas, três, quatro, professor. Se eu tenho quatro possibilidades, precisava desenhar. Tem até questão do Enem que é parecida com isso aí. Professor, você tem a estrada 1. Você tem a estrada 2. Você tem a estrada 3. Você tem a estrada... Quantas possibilidades, professor, o senhor tem? Professor, aqui o senhor tem de B para C. O senhor pode escolher quatro caminhos, professor. De quantas formas, professor? De quantas formas a pessoa pode sair da cidade A e chegar na cidade C? Professor, pelo princípio multiplicativo, é só o senhor multiplicar as possibilidades 3 vezes 4. Professor, o senhor tem um total de 12 caminhos possíveis. O senhor poderia pegar a estrada D1 é 1, D1 é 2, D1 é 3, D1 é 4. O senhor poderia pegar a estrada D3 é 1, D2 é 1, D2 é 2, D2 é 3, D2 é 4. O senhor poderia pegar a estrada D3 é 1, D3 é 2, D3 é 3 e D3 é 4. Professor, vai dar um total de 12 caminhos possíveis. Acabou, professor, a questão de quantos modos diferentes essa pessoa pode fazer o percurso de A, B, C. Professor, ela pode fazer esse percurso de 12 formas diferentes, de 12 caminhos diferentes. O professor não precisava desenhar? Não, gente. Você tem quantas possibilidades aqui? Uma, duas, três. E para a outra? Uma, duas, três, quatro. Era só fazer. Aqui, ligar para B. Eu tenho três possibilidades. Eu tenho 12 formas diferentes para realizar esse percurso. Vocês entenderam? Perguntem. Perguntem. Vamos para mais, professor. Olha a segunda. Olha a segunda. Se não tiver entendido, vocês falam. Com três tipos de macarrão e dois molhos. Com três tipos de macarrão e dois tipos de molho, professor. Quantos pratos diferentes podem ser preparados com um único, com um tipo de macarrão e um tipo de molho? Professor, o que é que eu tenho para escolher? Eu tenho para escolher o molho. Desculpa. Primeiro é o macarrão, na ordem, para ficar certinho. Eu vou fazer aqui o meu prato, professor. Eu vou escolher o tipo de macarrão, não é? E vou escolher logo em seguida o... Estou lá no self-service. Estou no self-service. Deu fome, Gabriel? Deu fome? Professor, vamos lá. Se deu fome, né, professor? Olha só, na nossa situação aqui. Professor, macarrão, o senhor tem quantos tipos de macarrão para escolher? Três. Eu posso escolher parafuso, sei lá, não sei nem o nome dos macarrão. Tem três possibilidades. Molho, professor. Tem quantos tipos? Dois. Pelo princípio fundamental da contagem, eu posso fazer quantos pratos diferentes para mim, professor? De massas aqui. Eu tenho seis. Eu tenho seis tipos, professor, de pratos diferentes. Eu posso fazer seis tipos de pratos diferentes. Eu poderia fazer, professor, com macarrão A e o molho A. Eu poderia fazer com macarrão A e o molho B. Eu poderia fazer com macarrão B e o molho A. Eu poderia fazer com macarrão B e o molho B. Ou seja, dá para fazer isso aí, ó. Só bota comida, né, Gabriel? Ginásio Eliseu Martins. Opa! Ah, sim. Elisânia. Orientação é que esse material, é porque passam essa orientação para a gente, tá bom? Esse material todo, eu não sei se vocês sabem, mas todo o material, todo o material, ele fica disponível para vocês na plataforma do Canal Educação. Estou voltando aí para vocês printarem, tá bom? Vocês darem o print da tela. Mas se porventura você perder qualquer um, ah, professor, eu não copiei, não deu tempo de copiar, em até no máximo 48 horas, esse material, ele fica lá no Canal Educação para vocês. Então, se você pegar o teu celular e digitar Canal Educação, tá bom? Canal Educação, você vai ter lá o sitezinho. Lá já estão todas as aulas anteriores, tanto o slide, que é esse que vai desse jeitinho aí, ó, com as anotações, tá bom, professor? Quanto também, professor, o link para vocês assistirem a aula novamente. Essa aula que a gente está tendo agora, vai ficar lá o link, ela vai ficar gravada para vocês. Então, se ficar alguma dúvida e você também ficou com vergonha de perguntar, você vai lá, assiste, aperta o play, pausa, aperta o play, pausa, até você esclarecendo as dúvidas. Tá bom? Mas, à medida que a gente for passando as atividades, vocês já fiquem lá ligados, dá o print lá da telinha, caso vocês já queiram ter esse material disponível para vocês. Tipo agora, está aí na telinha, dou logo o print. Acabou, professor? Sério que era só isso? Sério. Acabou. Eu disse que ia começar devagarzinho com vocês. Quem está entendendo, com certeza, professor, vai conseguir, quando nós chegarmos lá nas questões mais elegantes, vai conseguir desenrolar e vai perceber que não tem bicho de sete cabeças, não. Olha a questão das placas, professor. Olha a questão das placas. Professor, no Brasil, as placas de automóveis têm três letras seguidas de quatro algarismos. Essas placas hoje. Depois eu vou fazer uma questão mista, que usa a placa de hoje e, professor, desculpa, a placa antiga. As placas antigas. Essas aí são as antigas, tá bom? E as placas de hoje, que é aquela azulzinha do Mercosul, para vocês verem a quantidade de placas que dá para fazer com as duas. Professor, é tipo assim. A placa, né, professor? A placa dos carros, as antigas, são assim, professor. Elas têm um, dois, três, professor. Elas têm três letras, não é assim? Aquelas cinzas. E tem um, dois, três, quatro. Ele quer saber quantas são as possibilidades de placas diferentes. Quais são as possibilidades de placas diferentes. Não é para trazer mais questão de comida, né, Gabriel? Gabriel, mas está cedo, Gabriel. Já deu a fome. Já, já a gente vai para o intervalo. Vocês vão para o lanche. Vamos ver aqui, Gabriel. Gabriel, letras, quando a gente fala de letras, gente, eu tenho que entender que o meu espaço amostral, as minhas possibilidades, estão condicionadas a todas as letras do nosso alfabeto. Então, o nosso alfabeto, vamos ver se vocês estão ligados mesmo. Professor, o nosso alfabeto tem quantas letras? O nosso alfabeto tem quantas letras? Em, em, em? Doze mil? Vai dar doze mil? Desinteligente. Doze letras? Miriane. Nosso alfabeto tem quantas letras? Vinte e seis letras. Doze K é o que? Já é a resposta, desinteligente? Rapaz, vocês têm uns niques engraçados. É, doze K dá doze mil placas. Agora, você viu que eu quero placas diferentes, né? Quer dizer que as letras não podem ser iguais? Não é isso? E, professor, quantas placas vai dar aí? Professor, é vinte e sete letras? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, Y, W, Z. Professor, nós temos no alfabeto vinte e seis letras. Vinte e seis letras, não é isso? Professor, anota aí. Eu tenho vinte e seis. Eu tenho vinte e seis letras, professor. Aí, Urussuí, estava com saudade do pessoal do IPTV. Tenho vinte e seis letras, não é isso? Então, vamos entender. Professor, e números? Quando eu falo de números, gente, são os algarismos. Cada dígito, gente, pode ser formado pelos algarismos zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Estes algarismos que eu acabei de colocar são todos os algarismos que eu dispunho, que eu dispunho, professor, para escrever qualquer número. No caso da placa, pode começar com zero, Gabriel. No caso da placa, pode começar com zeros. Então, vamos ver aqui, professor. Nesse primeiro momentinho aqui, quais são as letras que eu posso colocar aqui na minha placa? Quais são as letras? Quantas possibilidades, hein, Urussuí? Professor, aqui o senhor vai ter vinte e seis possibilidades. A letra que vai ficar ali, professor, na minha placa, pode ser A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, U. Professor, pode ser qualquer uma das vinte e seis letras do meu alfabeto, professor. Pode ser quaisquer uma das minhas vinte e seis letras do meu alfabeto. Ou seja, quando a gente fala de número, professor, eu posso me utilizar até no máximo de dez. Eu tenho à minha disposição dez algarismos para escolha. Mas já já eu uso esses dez algarismos. Professor, ele disse que a placa, eu estou lendo ali a questão, ele disse que a placa tinha que ter letras diferentes? Não, professor, ele não disse que a placa tinha que ter letras diferentes, não. Muito menos números diferentes. Ele só quer o total de placas diferentes que a gente vai ter no Brasil. Professor, então, antes da placa do Mercosul, você vai já já ver quantas placas você teria. Professor, eu tenho placa, eu já vi placa que pode ter letras iguais? Pode, professor. Tem placa que tem letras iguais, algumas até cômicas. Algumas que remetem até alguns nomes. Eu já vi placa que tem escrito P-I-G, PIG, PIG, professor. PIG, porco em inglês, né? Como eu também já vi placas recentes agora, professor, que tem PIX. Eu digo, ó, aquele lá está querendo um PIX lá, professor. PIX, P-I-X, já, professor. Então, aqui também podem ser, pode ser vinte e seis letras. Tenho vinte e seis possibilidades de escolha para letra. Professor, aqui eu tenho novamente vinte e seis possibilidades de escolha, professor. Ah, e vocês entenderam? Professor, ele não, três letras seguidas, não é isso? Três letras. Eu tenho vinte e seis possibilidades para a primeira letra. Vinte e seis possibilidades para a segunda letra. Vinte e seis possibilidades para a terceira letra. Professor, se as letras, se a questão dissesse que queriam placas com letras diferentes, placas com letras diferentes, professor, ia ser vinte e seis vezes vinte e cinco vezes vinte e quatro. Porque a letra que eu usei, a primeira, não poderia ser a segunda. É isso? Isso. Não, ainda não, Gabriel, porque agora tem número. Se eu multiplicasse vinte e seis vezes vinte e seis, vinte e seis, eu teria todas as possibilidades de letras. E, professor, vai ser uma conta só. É. Quantas possibilidades eu tenho aqui? Professor, aqui pode ser zero. Ah, professor, mas o senhor disse que eu não posso começar o número com zero. No caso aqui é placa. Placa pode. Então, ali poderia ser zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Eu tenho dez possibilidades. Aqui eu tenho dez possibilidades. Aqui eu tenho dez possibilidades. Aqui eu tenho dez possibilidades. Prof de Deus vai dar um número grandão, professor? Vai. Vai ser vinte e seis vezes vinte e seis vezes vinte e seis. Agora, o resto não vai ficar tão grande, não, professor. Isso, isso, desinteligente, não é o número que a gente usa lá, não. Sempre a possibilidade. Então, por isso que eu estava falando no comecinho da aula, eu estava dizendo, gente, não vamos confundir possibilidade, possibilidade, possibilidade com o algarismo. Então, vai ser vinte e seis vezes vinte e seis vezes vinte e seis, já dá dezessete mil e setenta e seis. Aí, o senhor vai botar quatro zeros, não é, professor? Professor, eita, olha o tanto de placa. O professor ficou grandão aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. Coloquei, não, ó. Vou botar bem aqui embaixo, professor, pequenininho. Deu cento e setenta e cinco milhões. Cento e setenta e cinco milhões. Sete centos e sessenta mil placas. Aí, eu volto lá, professor, isso aí é as placas antigas. Essas aí é as placas antigas. Bom dia, Shaolin. Seja bem-vindo. Se as placas antigas, será que eu já tenho mais de cento e setenta e cinco milhões de placas? Tem, professor. Então, como é que se eu comprar um carro novo hoje, como é que eu vou emplacar o carro se todas as placas já foram usadas? Por isso que se mudou o formato da placa. Entendeu? Por isso que se mudou o formato da placa. Professor, como foi que o senhor chegou nesse valor? A gente multiplicou, gente. Vinte e seis vezes vinte e seis vezes vinte e seis. Não é só multiplicar as possibilidades? Vezes dez, vezes dez, vezes dez, vezes dez. Que vai dar, professor, o cento e setenta e cinco milhões setecentos e sessenta mil placas. Vocês entenderam? Então, só esclarecendo. O que é o princípio fundamental da contagem? O que é o princípio multiplicativo? Nada mais é do que o produto de possibilidades. Não, algarismo. Eu não vou botar lá, professor. Eu não vou botar o nove, o cinco, o seis. Não. Você vai botar quantas possibilidades você tem para aquela casa lá, professor. Ali o senhor botou dez, porque poderia ser o zero, um, dois, três, quatro, cinco. Professor, eu digo uma coisa. E se as placas, professor, se as placas tivessem números diferentes, dígitos diferentes, o que que ia mudar? É que o dígito que eu coloquei ali no primeiro algarismo que eu botei dez, ali seria dez. No outro, já seria nove, oito, sete. E aí vai. Deu certo? Vamos ver aqui, professor. Achei dado a gente fazer mais um aqui. Só para a gente fechar a nossa aula. Doze cavalos participam de uma corrida. Se nenhum pode ganhar mais de um prêmio, de quantas maneiras podem ser distribuídos o primeiro e o segundo prêmio, professor? E aí, peraí, professor. Peraí, 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 peraí. O senhor tem aqui, professor, doze cavalos e só tem dois prêmios. É parecida com aquela da cadeira, professor. O senhor tem aqui doze cavalos, professor. O senhor tem, eu não vou desenhar o cavalinho. Opa, voltei, passei sem querer. Caneta, pronto. O senhor tem doze, né, professor? Primeiro cavalo, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu ver, não vai caber. Deixa eu ver se eu coloquei mais espaço. Não, ixi, eu não botei espaço suficiente. Então, o senhor tem doze cavalos, professor. Vou botar assim mesmo. Professor, e prêmios? Prêmios, prêmios, professor. Prêmios, professor. O senhor só tem o primeiro prêmio e o segundo prêmio. O que é que vai acontecer, professor? O senhor tem doze cavalos dessa situação. Aí, no caso, esses doze cavalos, professor, como é que eu poderia? Eu poderia ter o primeiro cavalo, poderia pegar o primeiro prêmio ou o segundo prêmio? Não é isso? O segundo cavalo poderia pegar o primeiro prêmio ou o segundo prêmio? Doze vezes onze? Seria isso? O que é que você acha? Eu dei, já respondi. Já respondi o Shaolin das inteligentes. Aí, você disse assim, bom dia, Shaolin. Falei, respondi. Na hora que ele entrou, eu respondi ele, cara. Você que não percebeu. Respondi. Todo mundo que chega, a gente cumprimenta. E aí? Vão pensando aí, vão pensando. Como é que seria? Doze vezes onze? Por que doze vezes onze, Gabriel? Por que doze vezes onze? É basicamente assim, professor. Na nossa situação, é basicamente o pódio mesmo. Tá certo, Gabriel. O que você pensou? Eu tenho o primeiro lugar. Só tenho dois prêmios, professor. Tenho o primeiro. E tenho o segundo, professor. Então, se eu tenho doze cavalos, professor, o primeiro prêmio pode sair para qualquer um dos doze cavalos. Só que o segundo prêmio, professor, vai sair para quantos cavalos, professor? Vai sair para quantos? E? Não, mas não precisa ser... Ah, entendi, Gabriel. Mas essa parte aí, eu só vou explicar mais na frente, Gabriel. Professor, olha, o primeiro prêmio vai sair para um deles. Significa dizer que sobram onze cavalos. Sobram onze cavalos para receber o segundo prêmio. Ou seja, o primeiro prêmio pode ser dado para qualquer um, professor, dos doze. Já o segundo prêmio, professor, tirando o cavalo que está na primeira colocação, vai sobrar apenas onze. Doze vezes onze. Professor, nós temos cento e trinta e duas formas de distribuir esse prêmio, professor. Cento e duas formas para fazer a distribuição deste prêmio. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da introdução aqui, professor, da análise combinatória. Pelo menos deu para a gente conversar um pouquinho do PFC, do princípio fundamental da contagem. Até porque o que vem para frente é basicamente o que a gente está trabalhando agora, que é a permutação, o arranjo e a combinação. Falta eu falar ainda com vocês de fatorial. Mas isso agora para o segundo semestre. Próxima semana, revisão para as avaliações. A gente fica por aqui. Desejo a todos aquele bom dia. Fica com Deus. E até a próxima aula. Fui. Tchau, tchau, galerinha.